Aqui nas feiras livres a gente encontra uma variedade de coisas pra casa. É, aquelas feiras que a gente vai pra fazer, falar, ah, vou fazer feira, né, comprar verdura, comprar fruta. Mas nas feiras também tem bancas de utilidades domésticas. Uma mão na roda, né, quando o assunto é, por exemplo, um conserto de panela. Você quer consertar uma panela, muita gente fala, ah, não, vou trocar, né, porque eu vou consertar. Mas às vezes é uma panela boa, uma panela que você goste muito. Na feira você encontra isso, viu? Uma ótima opção pra quem não tem tempo de levar uma loja. A Patrícia Piazza, que trabalhou muito nesse fim de semana, mostra pra gente agora. Pra Hortência, frutas e verduras fresquinhas, de qualidade, só se for na feira. Por que você prefere comprar na feira do que no supermercado? Porque elas são, eu acho, mais verdinha, né, e demora mais pra estragar, então conserva mais, eu gosto de comprar aqui. Marineide também é frequentadora da Feira da Vila União. A variedade é um atrativo pra ela. O preço apresenta praticamente o mesmo valor do mercado. Em sessão, tipo assim, de promoções no mercado, às vezes você pega a cebola num preço, mas aí a batata já tá bem mais puxadinha. Então, tipo assim, um cobre e o outro. Acaba que tá tudo caro. Mas nem só de frutas e verduras vive uma feira. Aqui, olha só, tem também as banquinhas das utilidades, onde você encontra de tudo. Desde bucha gigante, a copo pra liquidificador, panela. Seu Sebastião tá aqui há 35 anos na Feirinha da Vila União. Seu Sebastião, o que o senhor faz aqui? Aqui nós consertamos, nós cortamos panela, mas a panela é a seguinte, é só cortamos em casa, levamos e trazemos na outra semana. E o conserto nós faz em geral. Panela, frigideira. A mola faca. A mola faca. Marlin veio atrás de um copo para o liquidificador e voltou pra casa com um novinho. Quebra um galho essas banquinhas? Acho que é ótimas. Maravilha. O que é bom? Porque tudo que você procura, você encontra. E o precinho é bom. Agora, sumiu a tampinha do ralo? Não tem problema. Aqui na feira, olha só, tem a opção. Essa de borrachinha tem pequena, tem grande. A válvula da panela de pressão estragou? Aqui também tem a solução. A dona Iranilda é dona dessa barraquinha aqui, perante há mais de 40 anos. Agora, dona Iranilda, se encontra um pouquinho de tudo, mas qual que é a campeã de vendas? Meu foco aqui é panela. Panela comum, panela de pressão. Eu vendo de tudo. A panela do Ricardo é antiga, já está bem surrada, mas é boa. Por isso, trouxe a tampa para dar aquela recalchutada. É o lugar que a gente tem de apoio, né? A gente não acha muito fácil esse serviço em lojas, até porque não tem volume. E aí, na feira, a gente consegue resolver tudo. Hoje, as barraquinhas de hortaliças dividem espaço também com tendas de roupas, brinquedos e até acessórios para celulares e outros equipamentos eletrônicos. Caixinha de som, fone, tudo a gente tem aqui. É um quebra-galho e tanto, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.